E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes fade, mais cinco facas fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Toma, moleque. Já cheguei sorteando, foda-se. Aí, Clã, cupom SORTE, 92 dólares, 92 vira 128. Vamos lá, Clã, 128 dólar. Vamos fazer a estratégia do inscrito aí de novo, velho. Vamos ver se as últimas três deram ruim. 58, 68. Mas esse 68 aqui entraria nos 33%. Então, calma lá. Então, é PAPUNTEI aqui. Sabe o que ele está merecendo, velho? Pegar uma Ursus para ir, uma Ursus. É legal. PAPUNTEI. Não, né, Clã? Não, né? Então, agora é o TEI? Vocês têm certeza disso? Ou considera pela margem de erro? Não é melhor tentar esquipar, velho? Só vai, só vai. Como foi, velho? Ai, a merda. O que eu queria dar uma faca top para o inscrito hoje? Era para ter esquipado. Tá, mas sem nada vocês já estão ligados, né? Sem nada ninguém sairá. Agora é a caixa sai. Com uma 5-7 todo mundo sai, velho. Com uma 5-7 todo mundo sai, velho. Com uma 5-7 geral, tá saindo. Ah, 5-7 é God, né não, Clã? 5-7 é God, 5-7 é God. É mais fácil o cabelo do Saulo crescer do que uma faca na caixa do Saulo. Não toma ali. Olha lá, MAC 10 ADA, 81 dólares. Tá bom pra cara. Ô, tigraço! Acabou de ganhar. Ah, é uma luva, pô. Uma luva. É a luva Hidra, que é bem bonita essa luva Hidra, tá? Qual que vocês acham mais bonita? A Motogloves 30 Command ou a Hidra Emerald? Acha a Hidra, né, velho? A Hidra, né? A Hidra. Aí nós esquipa o Red nas caixas grátis. Pega a visão, pô. Pelo amor de Deus, tem que respeitar. Fica vendo que a gente vai sair com uma faca aqui. Nossa, foi só... Só foi gritaria ali. Você viu? Olha! Todos tá sendo gritaria, velho. Pronto, pronto. Pronto. E pronto. Pronto. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Você é cigonete, cupom sorte. Você é cigonete, cupom sorte. Tá lá! Tá lá. Mais de 180 dólares. Que coisa linda. Ah, que luva, velho. Da maneira mais inusitada possível. Deu bom no final das contas. Da maneira mais inusitada possível, deu bom. E todo mundo achando que ele ia sair com uma 5-7, hein? Tá lá, velho. Tá lá. Agora é só tu esperar chegar aqui a faquinha, a luvinha. Se por um acaso bugar e elas não vierem, tu não vende, não. Nem faz aprimoramento. Vai solicitando. Se oferecer outra coisa pra trocar, tu troca. Coisa boa, velho. Obrigado, Saulão. Eu te amo. Só sendo cupom sorte pra dar bom mesmo. Cupom sorte, né, papi? Cupom sorte, 40% de bônus. Lembrando aí, guys. Usando o cupom sorte, você pode participar do sorteio mensal de duas Alps Fade mais cinco facas Fade e também dos sorteios diários, né? Sorteios relâmpagos. No caso da live de hoje, serão duas facas, uma Survival Casey Harned e uma Classic Casey Harned. Tessigol.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Chama no profite. Aqui na França, não é a mesma abertura. Por quê? Vou explicar pra vocês. Aqui você meio que paga depois de abrir a caixa. Você abre a caixa e depois tu paga. Ai, Saulão, como assim? Só que na verdade, quando você compra essa P250, eu acabei de comprar ela, só que eu não tava gravando ainda. Tu já pagou o valor de uma chave, entendeu? Tu já pagou o valor de uma chave. Então, em tese, você já pode abrir uma caixa. Vamos abrir aqui uma cápsula aqui de adesivo também no X-Ray, ó. O zero X-Ray é tudo no X-Ray. Aqui na França é de... Quê? Não. Para. Aqui na França é cheatado. Quê? Vamos lá. Eu quero pegar uma skin pra sortear pra vocês. De sorteio relâmpago. De mais ou menos 300 dólares. Qual skin? Bowie? Vamos na Bowie? Mano, eu vou fazer o papapuntei, velho. Pá. Ai, meu Deus, pá. Porra, pum. Porra, 3 bait? 66, 56, 92. Vamos de novo. Pum. Ah, vai tomar. 43. 97! Ah, não. Ah, não, velho. Tão perto, mano. Nossa, mano. Meu Deus do céu. 34, 57, 19. É agora, irmão. Porra, 23%. Fé, foi. Perdemos. Pela roletada, eu já sabia. Foda-se essa luva. Loucura, né? Loucura, né? Loucura, né? Foda-se essa luva. 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 Obrigado.